Ahê papu, meu mandelão de São Paulo é naquele pique Um dedo pua do eu vou te empurra alça Tipo, tem um alça Tipo, tem um alça Um dedo pua do eu vou te empurra alça Tipo, tem um alça Tipo, tem um alça Um dedo pua do eu vou te empurra alça É pra te ela escura